Oi, oi, gente! Eu sou a Natália Emei e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito esperado por vocês, que é a nossa nova integrante conhecendo os cachorros. Na verdade, cachorros conhecendo elas, né? Mas antes, gente, eu vim mostrar pra vocês o trabalhinho aqui, tá bom? Ó, antes da gente começar, deixa muito, muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo, combinado? Gente, é o seguinte, hoje a Lola passou mal. Então, ela estava com um quadro de diarreia. Na verdade, gente, a gente foi no veterinário e ele falou que não é uma diarreia pra gente ficar tão preocupados assim, tá? Porque não foi tão líquida, enfim. É uma diarreia meio que comum, entendeu? E aí a gente vai dar o remédio, né, e tal, que ele pediu, enfim. Mas aqui, por enquanto, ó, ela tá comendo essas frutinhas aqui. Inclusive, deixa eu ver se você quer mais, Lola. Oi, gente. Ela é bem fofa também. Olha que bonitinha. Come, Lola. Tome. Não quer? Não quer saber de comida? Mas olha só o trabalho. Eu peguei aqui já um saco de lixo e tava cheio. Eu não vou nem mostrar que tava super nojento. Ela faz uma bagunçona com o... Porque tem um negócio que ela faz xixi, aí dissolve, vira tipo uma areia. E aí ela joga isso pela casinha toda. Aí eu abri tudo aqui, tá vendo? Tem uns negocinhos ali, uns negocinhos aqui. Isso aqui eu vou lavar ali no tanque agora. Eu vim mostrar pra vocês o ano e esperem o depois. Olha só, galera, como fica muito limpinho aqui dentro. Dessa vez eu optei por não colocar um pano que eu tava colocando, porque não tem jeito pro pano pra ela. Mas eu vou comprar tapetinho higiênico, que é pra forrar embaixo, entendeu? Porque aí dá pra descartar. Ela já tá comendo, ela não para de comer, né? Enfim, agora a gente coloca esse aqui, que é a parte de cima da casinha. Olha só, galera, aí fica assim. Troquei a água dela, tá vendo? Tá toda cheia. Eu troco, na verdade, todos os dias. Ela tá tomando bastante. Que foi o que o veterinário falou pra fazer também, já que ela tá com essa diarreia, né? Agora o momento mais esperado, né, galera? O Brenner já está ali com os cachorros. Olha só, a gente colocou eles nas coleiras, né? Por que que a gente colocou... Nossa senhora! Ele já tá pulando. Não, ele quase devorou o meu dedo. Olha... Ele tá achando que tem comida nessa cidade. Meu Deus, deve estar com o cheiro da banana, gente, que eu dei a Lula. Enfim, a gente colocou os dois aqui pra ficar mais fácil de controlar eles até onde eles vão, né? Meu bem, eu acho melhor o Teddy primeiro. Você quer que o Teddy vai primeiro? O que você acha? Pode ser. Qual que você acha? Pode ser, mas aí então alguém vai ter que ficar segurando o Mike. Vamos pôr o Mike aqui? Ele vai ficar chorando, sabe por quê? Porque ele vai ver o Teddy aqui, vai ver que o Teddy tá perto do coelho, ele vai querer ficar perto do coelho também. Tá, então me dá, deixa eu segurar. Ai, meu Deus do céu. Você segura? Não, é só segurar, é tranquilo. A Bela tinha responsabilidade. O Mike é bem educadinho. O Teddy é mais ansiosão, mas é de boa também. Então vamos lá. Vamos lá? Bem devagarzinho. Ela já correu? Mas aí tem que colocar ela pra fora. Fica com ela no colo, que aí ela vai se sentir segura. Aí a gente vai chegando os cachorrinhos perto no seu colo, entendeu? Tá bom. Acho melhor. Galera, coloquei ela aqui. Gente, ela é muito pequenininha. E aí os cachorros já estão ali. Meu bem. Gente, a fila ali tá secando, tá? Não é bagunça não. Acho que já pode. Já pode, meu neném? Pode. Maravilhoso. Então, filho, vai lá. Não, filho, olha lá. Teddy. Ai, peraí, peraí que embolou. Aí. Calma. Calma. O Mike eu tenho que segurar atrás. Olha ele tentando. Agora o Teddy vai de boa. Aqui. Tranquilo, Teddy. Eu vou chegando ele perto junto com ele. Calma, ele não vai... Ó, cheira minha mão. Ele não vai pular de uma vez, não, porque tá limitado aqui. Aqui. Gente, é só pra conhecer, tá? Então a gente nem vai deixar chegar tão perto. Pega aí, ó. Teddy, de boa. Teddy. Calma. Tranquilo. Ó, lambeu minha mão. Ele vai fugir. Ela vai fugir. Pode deixar ela bem aí, ó. Aqui? Não, mais pertinho aqui, ó, nessa perna. Senão ela vai fugir. Aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos lá, Teddy. Pronto, vem, filho. Ó. Cuidado, vem. Vem, Teddy. Teddy, vem. Vai chegando perto. Ai, meu Deus. Ela tá pulando, ela sai pulando toda hora. É, elas estão tentando fugir dele. Vamos deixar assim, ó, porque aí eles vão se conhecendo. Porque eu não quero também que ela fique com medo. Deixa eu chegar pertinho também. Aqui. Só pra cheirar. A cara dos dois. Tá vendo? Nossa, a coleira tá sendo boa, porque eu tô limitando até onde eles podem ir, tá vendo? Tá vendo? Ó, cheira minha mão. Ah, minha mão. Sentiu? É o cheirinho da Lola. É bom que ela vai acostumando com eles também, né? Isso, pode. A gente vai acostumando eles assim aos poucos, tá vendo, galera? Isso, deixa ela agora livre. Se ela quiser fugir, ela pode. Mas eu acho que ela não quer tão, olha lá. É, ela tá tranquila. Ela tá bem tranquila, só não vai latir, porque senão ela vai assustar. É, ela vai assustar, porque até o ouvido dela é bem coisa, né? Bem sensível, né? Então, tranquilo. Ela entrou aqui debaixo. O que você tá achando? Bom. Bom? Té. Ó, o Té tentando ver ela aqui. Té. Tem que me dar também. Ah, eles tão chegando bem pertinho. É. Eu tô com medo deles na Té. Ai, meu Deus. Té, Mike. É, ela não quer mais. Foi embora. Ah, mas eu acho que ela não tá indo embora com medo deles. Acho que ela tá... De curiosa, porque a Lula é curiosa. Não, 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 tá indo andar. Ela não, acho que ela não sabe que eles são cachorros, né? Ela não sabe o que eles são. Ó, gente, ela tá ali dentro, tá vendo? Tranquila. E os cachorros tão bem aqui. Ah, Té, Té. Ó, isso, vai mais um pouquinho. Essa Lula tá um susto. Tá bom, a gente tá tomando cuidado, né? Da patinha, Mike. Mike, da patinha. Ô, meu Deus do céu. O que que foi? Ô, gente, a Lula aqui e o Té. Galera, ela tá comendo e o Té tá aqui observando. Que graça que tem. Bom que se ela tá comendo, ela tá à vontade. Se ela tá à vontade do lado deles, isso é... É, eles já estão quase amigos. Exatamente. Meu Deus do céu. Mike, Té, cuidado. Gente. Tem que tomar cuidado e embolou. Calma. Vai embolar a coleira na seia aí, Fili? Vem cá, deixa o papai. Tá que enrolou, Lula, Té. Ô, gente, toda hora ele dá uns trancos. Se não tivesse com a coleira, ele ia voar nela, assim, rapidão. Bem pra morder, não. Acho que ele ia avançar por curiosidade. Ele ia querer ficar cheirando, lambendo. Tomara. Ah, eu acho. Mas eu acho que, assim, pelo que me explicaram, é... Quando o coelhinho tá tão muito pequenininho, assim, filhotinho ainda, os cachorros ficam, tipo, mais coisa com ele. Só que depois que ela crescer, ela vai meio que aprender a se defender. Então, não vai ser tão ruim assim, entendeu? Mas é bom já a gente ir familiarizando eles todos, né? Sim, é bom acostumar um com o outro, né? Que aí não fica ninguém entrando. Galera, olha a Lula. Ela já andou isso tudo. Tipo, ela tá super à vontade. Ela já veio ali, já rodou, já veio aqui na frente. A gente tá segurando os cachorros. E aí, toda hora ela entra. Inclusive, agora ela tá em cima de um negócio ali na casinha. Olha lá, ela vai descer. Desceu. Será que ela vai vir pra cá? Olha como o Mike já tava de olho nela. Do Ted, né? A gente já tá de olho nela, olha lá. Ela veio aqui, ó. Ela saiu, ela veio até aqui. Só que você não tava gravando. Ela veio até aqui. Você achou os canos do lado dela. Aí ela foi lá e correu de novo. Sim. Eu acho que ela tá brincando com eles. É, eu acho que ela tá, tipo, tranquila. Ela tá na zona de conforto da vida dela. Sim. Eu achei super tranquilo, super de boa. Ela também ficou tranquila. A gente não vai deixar ele solto, sem coleira agora. Porque ela é muito pequenininha ainda, entendeu? Mas é isso, gente. Ó, antes da gente finalizar, vocês pediram muito, muito esse vídeo que eu fiz. Então deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você não ficar por fora de nenhum vídeo. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.